Fala galera do canal Pério Beta Hoje nós viemos aqui mais uma vez Pra trazer mais um grande sorteio De um Beta de linhagem E se você quer participar é só seguir as regras Que não se esquece, primeiro tem que ser inscrito no nosso canal Deixa o like nesse vídeo Corre lá no Instagram Comenta quantas vezes quiser Marca seus amigos Segue as regras lá também E boa sorte pra todo mundo Agora a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente vai sortear aqui pra vocês E a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente vai fazer